Oi gente! Bom, hoje a gente vai assistir ao episódio de número 7 de Bridgerton e já tá se aproximando do final, né? Como eu falei no último, que vocês assistiram semana passada Hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu tô assistindo os 3 últimos episódios que faltam que é o 6, 7 e 8, então... Sexta-feira que vem já sai o último episódio aqui pra vocês e depois a gente começa um outro react de outra série, então... Vocês também podem deixar de sugestões de série que vocês querem ver eu reagindo, fazendo meu react Vocês podem deixar aqui nos comentários também, tá? Então, bora assistir ao episódio 7 de Bridgerton e... É isso aí, né, meu povo? Aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram aqui no canal Então vai dar uma olhadinha, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR e... Vire membro do canal E bora assistir ao episódio 7 Oh, baby, baby, oops, I did it again Ela tá puta Só falta ir mirar lá dentro Olha só Tarde do pombo Oh, meu pai Meu Deus Meu Deus Então eles já estão cogitando se ela tá grávida ou não E o pai E o pai Casas de família Tantinho da Marina E ela ainda vai sair na rua Debutando Debutando Meu Deus Não tem nada Tá pobre Uhul Ah Meu Deus Uhul É vai ajudar ele Meu Deus, mulher Daphne, eu pensei que você ia ajudar, é ele. Tá rancorosa, hein, mulher? Meu Deus. Nu? Deus amado, ele é o Batman. Não, não é assim que ele fala. Ai, gente, minha imaginação vai longe. Se ele corta, é o pai. Tira isso de mim, essa cachorra. Falta ela aparecer na parte. Não, não. Vai embora. Não. Não fala assim com ela que a derrete. Se ele for finalizar e terminar de lá, daí eu acho que é divórcio. No caso, ele não tem divórcio, então mata ele. Mentira, que horror, pecado. Meu pai. Ah, eu pensei que ele ia jogar da escada. E que comece as putaria. Meu Deus. Meu pai. Ai, que ódio. Meu Deus. Meu pai. Meu Deus. Cássia de família. Está. Uhum. Fala, Marina. Consider myself lucky that you chose me. Lie to me. Try to trick me into a fraud of a marriage. Hum. If you had simply come to me and told me of your situation, I would marry you without a second thought. Meu Deus. Tadinho do Colin. E tadinho da Marina. Hora da fofoca, vamos lá. Eu amo essa rainha foqueira. Hum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu pai, que vergonha. Ai, que horror, moça. Antes de ele ficar no cantinho quieto. Ai. Tu é falsa, Maria. Tu é falsa. Ai, que horror, cara. Eu quero dizer, mamãe, que você me enviou para o mundo não melhor do que uma fã. Isso. Joga na cara. Oi. Foi conversar com a Thompson. Isso. Vai atrás do George. Isso. Isso. Era o que ela precisava ouvir. Isso. Ajuda ela. Lá vai ele. Isso. Põe ele para fora. Não cai na dele. Isso. Rebenta ele. Rebenta ele. Afunda a cara dele na parede. Ai, meu Deus. Ele vai cair nessa? Será que ele vai nessa? Será que ela vai conseguir, gente? Estou ansioso por isso. Olha. Como é que é o negócio? Que mortade. Eu adoro essa véia. Olha. Clube das Mulheres. É ela? É ela? Não é. Ela foi embora. E deixa ela quieta. Gente, as mulheres. Gente, que horror. Que vida é essa que esse povo escolhe, gente? Que casamento é esse? Meu pai eterno. Isso. Eu odeio o Anthony. Meu pai. Meu Deus. Uh. Lembra que um monte de escada? É por isso que o povo era tudo marido. De jeito. Ai, que raiva desses dois, cara. Cresce. Fala com ela, carai. Ah, vamos lá. Ela vai ficar puta. Udai. Que já morreu. Aham. Uhum. Ridículo. Say it. Cara, é isso que eu tô falando o tempo todo, cara. Ele deixa o... 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 Defunto mexer com a cabeça dele até hoje, cara. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Será que ela vai... Conseguir? Ai, que raiva desses dois. Me mestruou. Ai, que raiva. Tá insuportável, Anthony. Não é até diferente ter um cabelo solto? Tadinho. Nossa. É triste. Minha filha é triste. É tenso. Eu pensei que o... Eu pensei que ele era. Meu Deus. Meu Deus. E tem um sorriso tão bonitinho, assim, de lado. Eu gosto dele. Ele é cara de pau. Ele faz as coisas mesmo. É uma costureira? É uma costureira? Bocuda? E ela ameaçou a... Faz sentido? Faz sentido. Ela vai confrontar? Não, e faz todo sentido. O povo fofocava lá. Enquanto ela costurava as roupas, ela ouvia tudo. Gente, faz muito sentido. É ela. É ela. Ela conseguiu dar o golpe. O que aconteceu? Vá atrás dela, caralho. Ela tentou abortar ou ela tentou se matar? Meu Deus. Ai, Marina. Não. Ai, eu te odeio, Simon. Ai. Tadinha. Ai, que raiva. Cara, assim, eu fui pesquisar a capa dos livros, né? Porque é baseada em livro. Eu não sei quantos livros que são, mas eu sei que são muitos. Eu fui pesquisar a capa do livro e com certeza seria aquele tipo de livro que eu não leria, sabe? Porque eu sou muito de ler livro pela capa. Eu compro livro pela capa, sim. Não tenho vergonha de falar. Deveria, mas não tenho. Mas eu compro muitos livros pela capa. E essa série de livros eu não leria pela capa. Sinceramente. Eu não leria. A capa não me desperta interesse nenhuma. Mas a série, eu tô gostando muito da série. Eu tô gostando do desenvolver. Não sei se é totalmente baseado no livro, se mudou muita coisa, se não mudou. Não sei como é que tá funcionando. Mas eu sei que eu tô gostando da série. E já vou acabar aí o último episódio, né? E daqui a pouco a gente vai começar a assistir o último episódio. E assim, o episódio 7. Gente, faz muito sentido ser a costureira, a fofoqueira. Faz muito sentido porque, que nem eu falei durante o react, é lá que rola as fofocas. É como se fosse o salão de beleza, né? O cabeleleiro. É lá que rola as fofocas. Então, faz muito sentido ser lá que rola toda a fofoca da vizinhança, né? Da vizinhança do barulho. Então, sabe? Pra mim faz sentido. Se for mudar quem for, que seja uma pessoa que me surpreenda e que faça sentido. Porque ali, eu vi que fez sentido pra mim. Então, né? Vamos assistir aí o último episódio e ver como que vai dar isso. Se vai fazer sentido ou não. Então, até o próximo episódio que sai sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Um beijão, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais. Todas, Patrícia Rocha PR e vire membro do canal. Tchau, gente. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho